Olá gente, um bom dia a todos, um dia bem abençoado, né? Eu tô mostrando, é uma pedra quase igual aquela lá que eu fiz o vídeo primeiro, né? Só que essa aqui ela tá mais quebrada, então ela foi quebrada por meio e dá pra ver, quando eu falei pra vocês, o que ela tem dentro, que ela é cheia de cristais, né? De pedra com cristal que vem agarrando tudo, ou ela é formada assim, não sei, não faço ideia. E tem uns maiores, uns menores, e pra vocês verem, né? Aqui, ó, ela tá por fora, ela é quase igual aquela outra que eu mostrei pra vocês, só que aquela lá veio com parte de cristal mais grande dentro dela, né? E essa aqui veio menores, ó. Mas eles brilham, gente. Eles brilham, brilham, e tem muitos cristais dentro dela, muito. É, eu vou mudar aqui pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem. Olha que chique, gente. Eu tô mostrando devagar, pra vocês verem. É, que vai formando, ó. Olha, os cristais dentro, né? Ou vem pegando tudo, não sei se ela vem rolando mesmo, pegando tudo, ou se ela transforma, se ela cria isso. Não posso falar, porque... Só pra quem entende aí, né? Quem estuda aí. Sobre pedras que sabem, né? Então, é pra vocês verem que ela tem muitos, muitos cristais dentro dela que brilham, brilham. Muito bonito mesmo, gente. Aí eu tô fazendo pra vocês verem que aquela lá, ela veio um pouco com eles grandes. Um pouco grande. Bem mais grande, né, gente? Bem maior. Bem maior os cristais dentro dela, né? E com direito arco-íris. E essa, ela vem... E se eu virar aqui, assim, dependendo do lugar, com certeza vai ter algum ponto de arco-íris. Porque mesmo sendo os cristais um pouco menores, com certeza tem sempre um pontinho de arco-íris, sempre alguma coisa. Mas agora já tava tendo uma... Sol muito quente que eu se escondi na sombra. Aí, mas com certeza. Se você colocar, né, e achar o ponto certo, vai... Né? Mas eu tô mais interessada em mostrar os cristais, entendeu? Ó, já vi um ponto de arco-íris ali. Então, eu tô mais interessada em mostrar pra vocês, pra mostrar o tipo de pedra aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó o tamanho dos cristais, ó. E eles brilham. Brilham, brilham e brilham. Tá seca, não tá molhada, vocês verem aí. Que ela... Vocês estão percebendo que ela tá seca, né? Não tá molhada, não tá com nada. Mas é, assim, cheio de coisas. Então, gente, eu só tô fazendo esse vídeo pra vocês verem que a outra é igual. Só que a outra veio com essas coisinhas de cristais bem maior. E... Com direito a arco-íris, tá bom? Mas é da mesma pedra. É da mesma. Daquelas que eu falo que vem catando tudo. Mas não sei nada, né? Se vem catando mesmo ou se elas são feitas assim, ó. Tipo, bastante cristais, né? Uma pedra cheia de cristais. E eu quebro, às vezes, pra... Pra ver se tem diamante dentro, né? Já quebrei várias. E aqui tem outro arco-íris, ó. Eu já vi, né? E se for virar aqui certo, no lugar certo, vai achar. Mas não é isso que eu quero. Só queria mostrar ela pra vocês verem mesmo, né? O tipo de pedra que é, que é igual a outra. Tá bom, gente? Então, eu peço pra vocês se inscreverem no canal. Deixar seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço de coração. Um abraço aí. E um bom dia a todos. E obrigado por tudo. E aí, tá bom. Um abraço aí. E aí, vamos lá.